Olá, eu sou o Henrique e esse é o canal Tênis 1 Minuto. E para celebrar o centésimo vídeo postado aqui no canal, hoje vamos fazer uma lista dos top 10 tênis de corrida até agora. Em décimo lugar, com nota 8.2, ficou o Salomon S. Lab Phantasm, um tênis subestimado que merecia até estar numa posição mais alta. Em nono lugar, ficou o Nike Zoom X Vaporfly Nexper Centro 2, o mais querido de todos os corredores, exceto eu. Em oitavo lugar, com nota 8.3, o New Balance Full Cell RC Elite V2, maravilhoso. Em sétimo lugar, com nota 8.4, o Puma Deviate Nitro, uma das melhores surpresas de 2021. O sexto lugar, com nota 8.5, foi para o Reebok Float Ride Energy 4, o meu xodó. Em quinto lugar, com nota 8.8, o Nike Zoom X Invincible Run Flymeet, outra unanimidade entre os corredores. Em quarto lugar, com nota 8.9, o Adidas Adzero Adios Pro 2, que eu acho que foi muito rigoroso, pois merecia mais. O terceiro lugar, e a medalha de bronze, com nota 9.0, vai para o Nike Zoom X Trick Fly, uma obra de arte. O segundo lugar, com a medalha de prata e a nota 9.1, vai para o Nike Air Zoom Alpha Fly Nexper Cent Flymeet Ekden, uma maravilha tecnológica. E a medalha de ouro, com nota 9.1, vai para o meu querido e subestimado Under Armour Flow Velocity Wind, o tênis que melhor me tratou em todas essas corridas. We are the champions, my friend, and we will give our final to the end. We are the champions, we are the champions, no time for losers, we are the champions. Ele mostrou muita competência, sim. Vocês vão todos ter que se esforçar mais, viu?